A paz do Senhor A paz do Senhor, irmãos Aleluia Eu senti um samba, né? Mas não vou ministrar a palavra do Senhor A irmã Lucy fica mais atensiva do que eu, velho Ela fica... Já tem a palavra Acho que ela já foi de outra igreja Aleluia Vamos ficar de pé Aleluia Aleluia Todas as famílias da terra Amém? Cure a sua cabeça Tu que tens, Senhor, esta palavra Empenhada em nosso favor Tu que tens, Senhor O compromisso de honrar a Tua palavra Porque passarão os céus e a terra Mas as Tuas palavras não passarão E é dentro desse Espírito É envolvido por esta fé É estimulado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito A crer nesta promessa Que o Teu povo se reuniu aqui esta noite Sobre este tema inspirativo Certo de que a bênção vem de Ti, Senhor A bênção vem do alto A bênção vem do Pai das Ludes A bênção vem daquele que fez todas as coisas Agora, Pai maravilhoso Agora, Senhor dos céus e da terra Agora, Rei do Universo Eu reivindico esta noite O cumprimento desta palavra Sobre o Teu povo Sobre o mais velho Sobre o mais novo Sobre a mulher Sobre a jovem Sobre o jovem Sobre o ancião Agora, que nesta hora, Senhor A Tua promessa de bênção Venha se cumprir Sobre nós Agora, através da Tua palavra Assim nós oramos Em o nome de Jesus Amém Podês acertar, amados? Abraão era um homem rico Abraão era um homem Influente Abraão era, na visão de todas as pessoas Um abençoado Por quê? Abraão tinha propriedades Abraão tinha família Tinha pai Tinha irmão Tinha mãe E Abraão era tão abençoado quanto eu Era casado com uma mulher bonita Aleluia Está escrito na Bíblia, não está, irmãos? Não está escrito que Sara Era linda Não está escrito? Amém, Jesus Porém, ali não estava a bênção E eu queria que o Espírito de Deus Ele me usasse essa noite Para colocar essa noite Alguns parâmetros Do nosso entendimento Que é ser abençoado Não eram os jumentos Que para nós, nordestinos Muito importante Aleluia É verdade, irmão Cara lá do nordeste Você não tem nada Tem meu jumentinho Resolve o problema É, é, é Não eram os camelos Que Abraão tinha Antes Lá na sua própria terra Não era a sua família Não era nada daquilo A bênção de Deus Sobre ele A bênção de Deus A bênção de Deus Veio sobre ele Quando Inicialmente Ele Começou A ouvir A voz de Deus Amém Diga comigo A bênção de Deus Começa Quando nós Começamos A ouvir A voz de Deus Aí a bênção Aí a bênção vem Aleluia Aí a bênção chega Aleluia Aí a bênção se faz presente Porque a bênção vem Dele Aleluia Do eterno Daquele que tudo fez Daquele que tudo pode E daquele que Antes dele nada existia E depois dele nada existirá Aleluia Então disse Deus A Abraão Sai do meio Da tua parentela Então a bênção Não era a proteção familiar Sai do meio Da tua parentela E vai para uma terra Que eu Te mostrarei E a palavra do Senhor Vai penetrando No coração De Abraão E ele Faz A primeira Grande promessa Real e concreta Na vida de Abraão Fartiei Uma grande Nação Abraão não tinha Abraão não tinha Necessidades materiais Abraão não tinha Necessidades De forma Que eu e você Pudessem entender Pela ótica Do dia de hoje Que Alguém só é abençoado Quando é sufrido Essa necessidade Não Quando é que você Pelos olhos humanos Vê alguém Abençoado Quando tem um bom carro Quando tem uma boa casa Quando tem uma boa conta bancária Tudo isso é maravilhoso Tudo isso Verdadeiramente É bênção de Deus Para muitos Para outros Eu Não é hoje o tema da mensagem Mas a bênção de Deus Veio sobre Abraão Quando A única necessidade Que Abraão tinha Ele recebeu A promessa de cumprimento Abraão tinha necessidade De ter um filho E Deus sabia Aleluia A única necessidade Aparente Visível Que havia no coração De Abraão O Deus A quem Ele identificou Como verdadeiro Deus Fez a promessa De cumprir De atender De dar a ele A única coisa Que faltava Para ele Amém? Amém Abraão não tinha filhos Isso trazia para ele Um peso Isso trazia para ele Uma certa expectativa Isso trazia para ele Uma ansiedade E o Deus A quem nós servimos É o Deus Que supre Todas as nossas necessidades Aleluia Então nós começamos Agora a deslumbrar Pelos olhos da fé Através da palavra Do Senhor Essa noite Que a A primeira prova De que Deus Está conosco E que somos abençoados É quando Deus supre As necessidades Mínimas De nossa vida Quando ninguém vê Quando ninguém percebe Quando ninguém sabe Quando ninguém espera Deus vem E fala com Abraão Justamente a única coisa Que lhe faltava Um filho Fartiei Uma grande Nação Era a única coisa Que faltava Para Abraão Por quê? Sem filho Ele ia morrer Como todo ser humano Como ele morreu E não ia ter descendência Não ia ter posteridade Tudo o que ele tinha Ia ficar aí Para terceiro Talvez até Para o seu sobrinho Mas Deus Contemplou A única necessidade Da vida De Abraão E eu pergunto Para você Alguém aqui Essa noite Que tem alguma necessidade? Alguém que necessita Alguma coisa? Eu quero dizer Para você Que Deus Está vendo A tua necessidade Eu quero dizer Para você Que Deus Está contemplando A tua necessidade Que Deus já viu Todas as vezes Que você dobrou O joelho E orou E apresentou Essa necessidade A Deus Deus já viu As lágrimas Que correram No teu rosto Muitas vezes Lá no reglamento Do teu quarto No trameceiro Da tua cama Deus já viu E Deus já contemplou E ele tem uma promessa Em suprir A tua necessidade Alguém Porque a única coisa Que faltava Para Abraão Deus supriu E as coisas Que faltam Para você Deus suprirá Também A outra coisa Que mostra Que indica Que há uma bênção De Deus Sobre alguém É a companhia De Deus Com a pessoa Aleluia Eu fico maravilhado Com isso Meus irmãos Porque Até agora Eu não consegui Olha Eu não consegui Ver Convergência Coincidência Da ótica De Deus Para a nossa ótica A ótica de Deus Me diz Essa noite Que é abençoado A pessoa Que tem Que vive Que conserva Que recebe A presença E a companhia De Deus Na sua vida Aleluia Deus passou A caminhar A visitar E a conversar Com Abraão Mais efetivamente Aleluia Você já imaginou Que privilégio Conversar com Deus Falar com Deus E o mais importante Irmãos O que me chama Muita atenção O que me deixa Assim verdadeiramente Estarecido E crendo No milagre Da presença De Deus Com o homem É que um dia Era meio dia Era meio dia O sol estava alto Abraão estava sentado Embaixo de um carvalho Quando Abraão Olhou Quando Abraão Levantou a sua vista Em direção Ao caminho Que vinha do deserto Abraão Viu três homens Vindo em sua direção Abraão olhou E o espírito Que estava nele Começou A tremer Começou a apontar Começou a indicar Esses são homens diferentes Esses não são Os que viajam Por aqui Esses não são Os bituinos Do deserto Este é O filho de Deus Que vem Em tua direção Aleluia Este é o anjo